Olá amiguinhas, hoje é dia de atualização do Club Roblox Hoje a gente vai comprar os carrinhos pessoal Tô muito animada pra ver como que vai ser esses carros gente Eu já fiz um vídeo de como é que ficou a cidade ontem E agora a gente vai ver os carros Eu espero que isso saia logo, faltam 4 minutos Que ânimo gente, olha aí as rodinhas Olha quantas crianças tem aqui Uau, todo mundo acordou cedinho pra ver a atualização Que animada eu tô Começou pessoal Eu espero que isso tenha sido realizado Nossa, você tem que entrar dentro dessa coisa aqui Ai gente, dessa roda grandona vai parar lá na coisa de comprar carro Quer ver? Ó, a gente veio parar aqui Mas a coisa é ali gente Ok, a gente foi transferido pra cá e todo mundo caiu no chão Mas é aqui Então, eu pensei que eles iam colocar os carros lá naquela pracinha da atualização Mas não, olha aí, o pessoal já tá saindo de carro Olha aí Uau Parece que anda devagar demais, né gente? Ixi Olha, tem um rosa Ah não, eu quero este Ah não, eu quero este Como que faz, hein? Você pode mudar ele de cor Gente, eu quero este Eu quero este Eu quero este Como que faz, eu vou comprar este Eu quero este E este Com quem você compra? Ah, você pode escolher 95 Roblox Este Esses são 7 mil do dinheiro do jogo Olha gente, está lindo também A motinha 35 mil Oh my gosh 35 não 3.500 Olha, eu já tenho que provar todos Esse soco Ok, está todo mundo saindo com este aqui Deixa eu comprar este Comprar Olha gente, deixa eu provar Gente, com essa tanta gente aqui Ah, está todo mundo andando Com os carrinhos É, se dirige ao lado contrário Como se fosse na Inglaterra Olha aí Oh my gosh É com a letra B? Ai, mas a gente dirige com o W Do teclado Oh my gosh A Dani está lascada Assim não vai dar Ok Eu preciso da Thaís Para dirigir para mim Ixi Gente, vocês estão do lado contrário Ai Ué Oi gente Essa é a velocidade Lá vai eu Uau Que legal Lá vai eu Vou botar lá para o Dila Oi, deixa eu entrar aqui Onde que eu vou parar Ei Será que eu vou parar lá na cidade? Com o carro? Ai, boa pergunta Eu vou entrar nesse lugar Para ver onde que eu vou parar Uau Será que eu vou parar onde? Ah Eu voltei sem carro Ai, não deu certo Oh não Deixa eu ver se tem como transferir no mapa Não tem esse aqui no mapa Hospital Sorvete Pizzeria Ah, não tem Ok, deixa eu entrar por aqui Tá mais vazio a loja agora Deixa eu ver Agora eu vou provar esse daqui Vamos ver se esse daqui Eu posso dirigir com o meu mouse Vamos ver se esse daqui Eu posso dirigir com o meu mouse Pessoal Ok É igualzinho, meu Deus Com o W Com o teclado Olha aí, gente Uau Esses carros não vão funcionar para mim não, gente Tem que usar o W Uau Ai, gente Eu caí Ai, ai Deixa eu buscar outro Ok Vamos para esse aqui Ai, ai Comprei Gastei meu dinheiro de decoração para comprar carro E agora o que? Lavar a Dani com outro carro Ai, gente Uau 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 Oxe, Maria Atropelei a casa Que desastre Eu preciso da Thaís Oh, menina Sai da frente Que eu vou passando Oh Qual que é a velocidade? Se aumenta Uau Ah Tartaruga Um carro passa em cima do outro Gente 72 A velocidade Oh Eu vou indo bem Olha aí Adorei Menina Olha aí Gente Que legal Então você só pode andar de carro Aqui nesse lugar Onde está a cidade Legal Legal se você pudesse mudar de cor Do seu carro Deixa eu botar no Dila Ok Aí está Será que pode mudar de cor? Nossa, pode Verdade? Não Ok Vamos comprar outro O Rosia Este Eu quero esse agora Ok Vamos lá provar Ai que animada Essa atualização Está muito legal Pessoal Deixa eu ver Gente Eu conduz Eu dirijo o carro Do lado Do lado Direito Parece que é o carro Da Inglaterra Será que o pessoal Que está fazendo esse ato O Club Roblox É da Inglaterra Porque eles dirigem o carro Assim lá Olha aí Ui Olha que legal Gente Uau O carro passa em cima Do outro É Gostei demais Todos os carros Olha aqui Estão aqui na minha mochilinha Transporte Eu consegui este Este Consegui este Ó Eu tenho dois destes E tenho esta mochilinha E tenho esta mochilinha 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 Sim Eu ainda posso mover A minha casa E aqui eu posso Colocar meu carro Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Olha que legal Pessoal Esse é meu estacionamento Uau Cada casinha Tem um estacionamento Tá vendo Uau Que legal Adorei Então deixa seu like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Bye bye Olha que meu carro Aqui gente Beijo Bye bye Uuuuh 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 Uuuuh